Aqui 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 Focando sobre o verde calmaria Sentindo a tua boca, pois há, venha boca Enquanto no teu corpo se faz dia No leito do rio, nos braços do mar Liberto de medo, serás em meus dedos Guitarra a vibrar Meu sonho cativo, por ti libertado Sem rumos nem rotas, irmão das gaivota Será nosso fado No leito do rio, nos braços do mar Liberto de medo, serás em meus dedos Guitarra a vibrar Meu sonho cativo, por ti libertado Sem rumos nem rotas, irmão das gaivota Será nosso fado No leito do rio, nos braços do mar Liberto de medo, serás em meus dedos Guitarra a vibrar Meu sonho cativo, por ti libertado Sem rumos nem rotas, irmão das gaivota Será nosso fado fer outro, mo recado essência de ver ou unterstüt Vou te ensinar, é assombrLE de medo, serás em meus dedos A vida eésus- vomiting tudo Para mim é meu sonho, calma do rio, nos braços do mar